Muitos de vocês devem ter ouvido falar de um super fungo que acometeu três pessoas em Pernambuco e que tá naturalmente causando muita preocupação no meio médico. Então a questão é, o que é esse super fungo? E há motivo pra todo mundo se preocupar? Vamos lá pessoal, esse super fungo é chamado de candida auris, é o nome, e esse super fungo ele é super porque é resistente aos medicamentos que a gente normalmente utiliza pra combater os fungos, tá? Então ele é um fungo super resistente, portanto muito difícil de tratar. Esse fungo, super fungo, foi identificado no Japão e rapidamente ele alcançou o mundo inteiro, porém, não há motivo pra ninguém se preocupar, por quê? Porque ele é um fungo oportunista. O que que é um fungo oportunista? Ele causa mais infecção em situações especiais. Pessoas que estão no hospital, que estão muito debilitadas, que estão com aquele catéter, que estão em ventilação mecânica. Então é uma situação muito hospitalar. Isso causa, claro, preocupação muito grande no meio médico, porém, não é um fungo que deva preocupar a população no sentido de que ele não é contagioso, como foi, por exemplo, o vírus do Covid, tá? Então é isso aí, pessoal, pra vocês entenderem um pouco o que que é super fungo, esse super fungo. E esse super fungo isolado mais em pacientes hospitalares, tá? De contaminação muito rara na população geral. É isso aí. Tchau, tchau.